Malta do Aço, como é que é? Hoje andamos, ou melhor, vamos andar, que eu ainda, eu já estou a andar, mas ainda não fiz o vídeo. Olha, vamos andar num carro que eu gosto muito. Se vocês seguem o meu canal, se a malta já me conhece há muito tempo, então os meus amigos de infância que conhecem o meu gosto por carros deste puto, sabem que contra tudo e contra todos, pá, eu adoro o G40. Eu só não tenho um G40 porque são caros. Que nem raios e por isso é que eu não tenho um G40. Mas eu adoro um G40, adoro o G40, pá, para mim são um espetáculo. G40, turbias, carros dessa era. Mas o G40, para mim tem um gosto especial. Vou dar um cheirinho. Porque eu passei parte da minha infância com o G40 de um amigo meu, então o G40 está no meu coração. Agora vocês já viram aqui um, só um cheirinho. Porquê? Porque isto é um G40 mentiroso, isto não é um G40. Isto é um T40. Agora vocês vão fazer assim, vão ficar por aí, vão subscrever já o canal, vão já deixar aquele like no vídeo, porque vamos andar num G40, agora convertida T40, mas como deve ser. Sentar aqui e preso por arames, coisinhas bem feitinhas, tudo a patrão. Mais uma segundazinha. Ele respira. Inspira saúde por uma terceirazinha. Espetáculo. Vai, fiquem por aí. Deixem já aí o vosso comentário, o que é que esperam deste carro. E depois no fim, editam o comentário e deixam o que eu achei. Foi o que foi ou foi o que não foi. Vai, até já. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E este veio para ficar mesmo. Mas estava aqui? Tinha quantos km? Como é que ele estava? Na altura estava com 130.000. 130.000. Agora tem 172.000. Também não andaste assim e lá está assim tanto. Não, mas o planante também já é outro. Ah, já é outro. Ok, ok, ok. Prontos, fiz o motor todo do zero. Tenho o carro todo trancado para baixo. Tenho TF1. Disca às 4. Olha, enquanto a gente vai estar aqui a falar, eu posso dar uns xeringos de vez em quando e tal? Sempre. Sempre a fundo. Para estão a ver? Eu posso lhe dar já aqui uma... Ponto, dá-lhe. Pode-lhes dar a vontade. É bom. É bom. A gente tem que ir apagar que isto já entra 20 por todo lado. Ponto. Malta, isto anda para cacete. Isto anda para cacete. Isto anda para cacete. Estavas-me a dizer que tu desmontaste o carro todo. Sim, todinho. Foi à chapa mesmo. Tudo à chapa. Todinho. Foi à chapa mesmo. Só o que eu gostaria. Mais nada. E depois o quê? Pintaste por dentro, por fora? Todo, todo. Por dentro e por fora. Foi toda a chapinha? Foi todo o que deve ser. Ok, então antes da gente ir à mecânica, que já se viu que a mecânica é o forte dele. Em termos de estrutura o que é que ele tem? Começamos pelos travões, barras, começamos de baixos para cima. Pronto. Travões, pronto. Tenho o bremo, né? Tenho os bremos? Arranhorados, sim. Nas quatro, porque ele é tambor atrás. Sim. Não, não. Atrás é disto também travão. Não, não. De origem. De origem é tambor. Sim, há malta que não sabe, mas o G... É tambor. É tambor. Os turbias é que já tinham disto, não é? Era, era. Quais são os reforços do chassi que tens? Tem um X feito mesmo, para trocar nas lambarinas, até meio do cabo. Pronto, sim. Para mim chega, é o suficiente. Ok, e ainda temos de 19 blocos, o que é que ele tem? Os teflon. Tudo em teflon. Tem todos? Todos todos. Pronto e traseira. Qual é a suspensão que tens? Connysport. Connysport? É. Porque manteste a gente original. 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 Para mim é que é o que é melhor. Não estraga. Não estraga. Vá a outra, há um modelo muito parecido que é em 14, se não me engano ou 15. É em 14, acho que é do Opra logo. Que é muito parecido, pá, prontos. Essas dão o benefício da dúvida, porque são muito parecidas. Porque o G é bonito, é assim e este barulhinho. Olha como está a começar a abrir. Hã? Está a começar a abrir. Está a começar a engorda. Está com o... E a caixinha, meu. Está muito certinha, meu. Está. Tem short shift? Não, não. Está muito curtinha, meu. Está. Normalmente os Gs... Um gajo parece que está... Não é? Dando ali à procura. É, não é? Exatamente. E trava muito ruim, meu. Trava muito ruim, meu. Trava ruim. Quer dizer, eu também posso estar mal habituado. Com o mal deles, eu não travarei nada. Exatamente. Que é o Gs que eu tenho andado. Todos eram de tambor e de origem. E não travaram assim. Hummm. Está, está, está. É uma imagem 40, não é? É, pá, malta. Vocês ainda falam dos carros novos. Está bem. Curva o melhor. Trava o melhor. Muito mais seguros. É, pá. Mas vocês... Quem só teve carros novos e não sabe o que é isto? Hummm. Não sabe o que perde. É ou não é? Olha o que é isto? Olha. Não sabe o que perde. O barulho. Não é? A envolvência. Pá. Eu farto-me dizer e não é mentira nenhuma. Eu até pode me sair o euro ao milhões. Eu até posso comprar um ganda canhão. Mas... Um G40. Um Tourbier. Um Renault 5 Turbo. Eu vou ter de certeza. Isso eu vou ter de certeza. Não falha. Não falha. É, Tomás. Estavas-me a falar que... Da mecânica... A gente estava a falar que era a Turbo. Qual é o Turbo que ele tem? Tem um 2052 da Cabo Star. Das carrinhas, não é? É, das carrinhas da Gasol. Hummm. Pronto. Já agora também queria agradecer ao Li pela ajuda que fez e pelo trabalho que teve. Pronto. O LiP que eu não conheço. O LiP T40. Mas tenho ouvido falar... Sim. Maravilhas. É uma joia de rapaz. Tenho ouvido falar maravilhas. Sempre pronto para ajudar. Nunca é possível. LiP se tiveres para IGs traz. É. Traz que a gente filma. Tenho que agradecer a ele. E pronto. E já... Também tem uma eletrônica feita pela André da X-Power. Pronto. Então vamos lá ao material do motor. Começamos por quê? Bloco, como é que ele está? PY original. Original, bloco. Sim. Cabeça. Trabalhada. Válvulas maiores. Válvulas maiores. Válvulas, porting. Sim. Adminção e escape. Adminção e escape. Ok. De resto o que é que temos aqui... O turbo é da Capsar? Sim. É o turbo da Capsar. Quem é que te fez estes coletores, este downpipe que está ali com umas soldaduras à maneira? O que me fez é este materialzinho todo de escape, que foi a linha, foi tudo. Pronto. Também queria agradecer ao Pedro Rufino, que é da ProDesign. Ok. Que também foi uma excelente pessoa. Também sempre perguntaram já em tudo o que eu precisei. Tu quando chegares a casa, depois vais-me mandar os contactos dessa nota toda que eu por aqui na descrição. Sim. Para a malta vir. Malta. Estes coletores, vocês já devem ter visto umas passagens. Tão ou por menor. Tão ou por menor. Bem feitinhos. Costurazinha ali mesmo à patrão. Aliás, este cofre está... Brutal. Do melhor que eu já vi. Do melhor. Eu tinha dito a lente, às vezes para filmar. E não sou tretas. Do melhor que eu já vi. Claro. Foi todo montado por ti? Sim, sim. Fiz o motor todo e foi tudo feito por mim. Pronto. Só a parte da conversão é que ainda andei a pensar. A conversão é tão bonita, não sei o quê. Mas também me parti um bocado dos conversões. Como assim. E já são escassos. Peças e tudo. É. Já são cada vez mais escassos. Pronto. E optei por... Entretanto depois falar com o Li. Por isso que me ajudava naquilo que fosse possível. Ok. E pronto. O rapaz agarrou e disse. Traz o carro. Que eu faço. Pronto. Ok. E agora estás... Tratei do materialzinho todo. O homem chegou lá. Estás completamente apto a fazer isto lá na tua oficina. Estou assim senhora. Malta que tenham os G40s. Que já estejam... Fartos dos compressores aqui como o amigo Google estava a dizer. Turbo é vida. É. Turbo é vida. Turbo é vida. As peças dos compressores estão raras. Os compressores estão raros. Quem tem G40 ainda a compressor certamente um compressor está velho. Porque eles não vão para novos. Pois. Eu vou deixar o contacto aqui do homem na descrição. Quem quiser converter um G40 com esta qualidade de trabalho. Abre converter e converter. Pois. Vocês estão a ver a qualidade. Está do melhor. Vou à volta a repetir. Do melhor e mais clean que eu já vi. Já apanhei aqui. E trava mesmo bem. É muito rápido. Não estou a comparar a travagem com o R8. Atenção. Estou a comparar com os G40s que eu tenho andado. O carro está bem certinho. A gente pode largar o volante que ele está certinho. É. Impecável. Impecável mesmo. Olha ainda de mecânica. Vá. Performance. Qual é a linha de escape que ele tem? De 63. De 63. De 63. E o final? A Palhalla Magno Velou 63. A andar devagar Malta. Não faz quase nada. É o bom dos turbos. É. Eles a compressor fazem mais barulho. Mais barulho e mais dois. Mais. É. É. Eu gosto. Eu só suspeito que eu gosto. A eletrónica. Estavas-me a dizer que foi feita no André? Da X Power. Da X Power. Também agradeço pelo trabalho que o homem teve e a paciência que teve. Perdeu lá mais uma manhã e um bocado uma tarde. Vamos aqui testar. Foram muitas horas de trabalho. A eletrónica da X Power. Eu já falo mais um bocadinho dele. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Porta 5º. Este carro está? De 0. Um espaço de altos e meio. Era o que eu te ia perguntar. Quando tu vais passear a Alemanha quanto é que isto dá? A Alemanha? Sim. Quando vais a Alemanha fazer a velocidade. Ah já percebi. Quanto é que isto dá? Porque isto não pode acelerar aqui. Temos que ir para a Alemanha. É assim. Cada vez que o experimento. A primeira vez não. A segunda vez que já o experimentei. Cortei a quinta. Marca ali para baixo dos 2.40. É um nudinho. É um nudinho. É um nudinho. Aqueles 2.50 marotos. Agora o que eu estava a dizer aqui. A falar do André. Eu já aqui apanhei 2 ou 3 carros do André. E as eletrónicas. Espetacular. Espetacular. Os carros vêm sem. Aquele típico. Por exemplo. Há muitos carros que afinam a puxado. Pois. E depois andas assim neste registro. Andas sempre à espera do coice. Para andar. Foi feito em teste real. Pronto. E os carros que eu apanhei aqui. Da X-Power. Não sei se foi 2. Este é o terceiro. Apanhei um Golf. Um VR6. Turbo. De um Cota. O Cota Mario. Foi afinado lá pelo André. O carro parecia que tinha saído assim. Muito bem feitinho. Eletrónica. Aqui dentro é um G40 normal. Tem um manómetro. Que pressão é que ele faz? Que nem olhei. Agora está a fazer ali um 4. Um 4. E ele fez quantos cavalos é que isto deu? Vamos aos números. A 1.3. 222 cavalos. 222 cavalos. Num carro que pesa aqui. Isto pesa quanto? 850. É não é? 800 e poucos quilos. Olha. O IC que tu tens? É o XXL. É grandalhão? É grandalhão. É grandalhão. O radiador também é alterado de água. Maior. O ventoinha também maior ainda. Mas a gente esquece sempre de material. É. Malta. Baixas. Assim que ele enche. Não perde mais. Depois é sempre igual. É só a primeira mudança. Depois é assim. Aí este sistema. Depois de agarrar acabou. Depois de agarrar acabou. Queria agradecer ao mormão que também me acompanhou este carro desde que o comprei, sempre esteve ali na luta comigo, no bem e no mal, porque este carro já deu muita tristeza, também já houve coisas muito boas, pronto é um G40. É um G40, é o Ricardo Cruz, que é o mormão, obrigado por tudo, meu puto. É um G40 com todas as virtudes e defeitos. É isso mesmo. Bem, da minha parte, resta-me agradecer aqui ao homem por ter trazido o carro. Agradeço eu, né? Volto a repetir, do melhor e mais clean que eu já vi aqui, bem montadinho. Nada a apontar, trava bem, pá, não testei a curvar porque esteve a chover, o chão está um bocadinho úmido, estamos no verão, eu sei, mas aqui aqui uma aguinha, e o chão está um bocadinho úmido, e os G40 não são conhecidos por serem os melhores carros a curvar. Portanto, desta vez, neste vídeo, não testámos muito bem assim em curva, mas testámos outras coisas e o carro, acredito que até não curva mal. Não, não curva mal. Acredito que até não curva mal. A mecânica está muito boa, não reclamem que estou a puxar com o carro frio, o carro não está frio, tem o termostato regulado, para andar sempre assim, não acelerarmos o carro frio, o carro está como é para estar, ok? Se houve aqui alguma parte da voz que vocês não ouviram tão bem, pá, temos que filmar de máscara, vocês repreenderam-me, e bem, eu, o último carro, não filmei de máscara, mas eu também, é um rapaz que eu conheço, e ele também estava salvaguardado, está em quarentena, por isso é que não filmamos de máscara nem um nem outro, porque pá, tenho alguma confiança na pessoa. Aqui o amigo Hugo, não me conhece de dado nenhum, como tal, a gente falou ali, ou uso eu ou uso ele, ele também estava com um bocado com vergonha, assim, agora já não, agora já não, resolveu usar ele, portanto, malta, obrigado por assistirem, obrigado por fazer, ser possível, eu conduzir estas pérolas, isto é tão bom, vocês não sabem, pá, não tem noção o quanto, o quanto são bons estes carros, e não se esqueçam do like, do like, já, mas vocês não sabem o que é que é bom estes carros da velha guarda. Vá, da minha parte, despeço-me mais uma segundazinha, sim, bora, vai, bora, gostas tanto ou mais? Está feito, um grande abraço, obrigado a todos, grande gás! Bem pessoal, e devidamente autorizado, que o homem diz que tem uma embreagem bacana, podemos fazer um arranquezinho, se bem com o jante 14, temos que gerir aqui o acelerador, mas vamos tentar fazer o melhor que me deixe, sabe? Mas olha, pensava que era pior! Eu, em primeira, jogar a volta, mas em segunda, gerir ali um bocadinho, e ele já sabe bem! Mas acho que não os tens, que é sempre os tens de perguntar! É, hoje falta! Falta? É! Não está mal, não está mal! Os jogadores também não estão a arrancar mal! Vai, malta! Grande gás! Agora é de vez, prometo largar o carro e dar o carro a volta! Eu já ficava com ele! Eu já ficava com ele! Hahaha! Eu já ficava com ele! A CIDADE NO BRASIL